Bom, rapaziada, como todos já sabem aí, né, vamos ter aí um novo Nifor Speed nesse ano, mas não só um, e sim dois Nifor Speed em 2022. Se por um acaso você não sabe disso, é porque você é novo no canal, então seja muito bem-vindo. E confira aí o vídeo de hoje que eu vou mostrar pra vocês a data de lançamento desses dois Nifor Speeds. E falar também, galera, o nome, né, que vai dar para os novos Nifor Speeds. Então, vambora. Bom, primeiramente, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Recentemente eu postei um vídeo aí falando pra vocês que iríamos ter não um Nifor Speed em 2022, mas sim dois Nifor Speeds aqui em 2022. E um deles, tá, galera, vai ser lançado pra mobile, né, pra celular, pra iOS e pra Android. O nome dele vai ser Nifor Speed Mobile Online. Até então tá sendo esse nome. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui são supostos vazamentos, tá? Não é nada oficial ainda da EA. Se você aí quiser saber um pouquinho mais sobre este Nifor Speed pra mobile, eu expliquei nos vídeos anteriores, tá bom? Mas o que estamos aqui pra falar, galera, é sobre o post que o Tom Henderson fez lá no Twitter. Ele colocou esse GIF aqui que vocês estão vendo, ó. É bem rapidinho. Um GIF, né, que me parece ser um GIF tirado do Nifor Speed 2015, tá? É, você não... que parece não, né? É exatamente o Nifor Speed 2015. E por sinal, eu tô fazendo série aqui no canal com o mod da Project Tonight. E ele disse aqui no tweet dele, galera. A EA espera que o Nifor Speed da Creatureon Games seja lançado em setembro ou outubro de 2022. E é bem comum isso, né, galera? Sair os Nifor Speeds no final do ano. Isso aí é bem comum mesmo. O desenvolvimento de Nifor Speed teve que ser interrompido no verão de 2021. Ou seja, em 2021 ia ter, sim, o Nifor Speed. Só que por causa da pandemia, né, por causa de tudo que a gente tá passando no mundo recentemente, Muitas pessoas tiveram que deixar os seus empregos ou ficar afastadas dos seus empregos, né? E com isso, né, galera, teve menos desenvolvedor ali, né, pra fazer o Nifor Speed. Então tiveram que usar alguns desenvolvedores pra dar uma atenção para o Battlefield 2042. Eles até dizem aqui, ó. Pois a Creatureon Games precisava ajudar o desenvolvimento de Battlefield 2042. Então eles tiveram que parar com o Nifor Speed pra dar uma atenção pro Battlefield 2042. Ah, e eu gostaria também de saber, galera, o que você espera desse novo Nifor Speed. Comenta aqui embaixo pra mim saber, tá? Vamos ter uma discussão leve e saudável aí na aba dos comentários. Eu posso falar pra vocês que eu gostei bastante do Nifor Speed Hit, tá? Que foi lançado aí recentemente, né, em 2019. Ou foi 2020. E que, inclusive, até hoje eu jogo ele. Mas porque o pessoal da Projectionite, pra quem não sabe, é um grupo de modders. Que modifica o jogo por completo, tá? Coloca customizações que não tem no jogo. E que deveria ter. Coloca rodas, coloca algumas coisinhas assim, tipo, não tem no jogo. E, infelizmente, é só pra PC. Eu espero que a galera da EA, né, pessoal, né, desenvolvedor e tudo mais, dê uma atenção, né. Dá uma olhada na comunidade do Nifor Speed. E que, de alguma forma, né, galera, esse mod da Projectionite esteja alcançado por eles. Porque quando o Nifor Speed Hit lançou, não tinha como você colocar regulagem de suspensão, Como largura do eixo, expressura do pneu, a inclinação do carro. Ou seja, se você queria montar um carro de drag, não tinha como você deixar... Aliás, não tem, na verdade, até hoje, como você deixar o carro inclinado, né, a frente baixa, a traseira alta. Estilo aqueles carros de drag mesmo que a gente vê na vida real. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, o mod da Projectionite foi adicionado, né, adicionou essas coisas. E que, inclusive, adicionou também novos carros, né, como vocês podem ver aí na gameplay do fundo. Eu estou um pouco ansioso aí por esses dois Nifor Speed e tal. De celular nem tanto, porque eu, tipo, eu nunca tive uma experiência com jogos de celular. Mas se eu ver, né, se quando o dia que lançar eu ver, eu baixar e gostar, eu vou trazer pra vocês no canal. Assim como de console e de PC também. Bom, eu não vou me estender muito por aqui. Até porque é um videozinho bem rápido, só pra mostrar pra vocês, né, que em setembro, né, de setembro a outubro, Pode ser até que novembro, possa sair aí os dois Nifor Speed. Claro que daqui a alguns meses vai ter alguns teasers, vai ter alguns trailers. E eu vou trazer pra vocês todas essas novidades, assim como eu já venho trazendo. Deixa pra mim aí o seu like. Me siga nas minhas redes sociais, que é o Instagram, que é o arroba lggames, underline yt. E eu, Brunesto, um grande abraço, valeu. Fui! Fui!